Quando alguma vez você estava lá, é, você estava lá, mas eu não estava lá, ou que poderia ter conhecido, qualquer coisa, qualquer coisa poderia ter acontecido, não é mesmo? Qualquer coisa. Então você, você não poderia estar enganado de nada, nada, absolutamente nada, tudo poderia fazer sentido, nada poderia não fazer sentido. Sim, isso tinha que fazer sentido, não dá, mas tudo isso, fazer aquele mísero sentido, entendeu? Porque você está lá, e eu não estou lá. Tudo isso eu tinha que fazer um mísero sentido, tinha que fazer sentido, pelo amor de Deus, tinha que fazer sentido mesmo, porque você não está entendendo o negócio da coisa, entendeu? Porque eu pude estar lá. Não, não, não. Você pude estar lá. Não, não, não. Mas, então, é assim mesmo. Alguma coisa tinha que fazer um pouco de sentido, um mísero sentido, apenas e apenas isso. Então, não esqueça tudo. Se lembra de tudo. Apenas isso, apenas isso.